MECIE, MECIE, família, daqui a falar o Jota Privado. Atenção, eu, Jota Privado. Copelipa, pede para não deixar o corpo de José Eduardo Santos no quintal. Marta dos Santos, lamenta que sobe do paradeiro do corpo de José Eduardo Santos pelas redes sociais. Clã dos Santos não participará no funeral. Tudo isso e muito mais para você acompanhar aqui, agora, no canal MSTV. A TV que chega até você. A TV que não vai julgar você, mano. Minha família, há uma segunda, inscreva-se aqui o site, né, Clube Kappa. É isto mesmo. Copelipa, pede para não deixar o corpo de José Eduardo Santos no quintal. E aí, basicamente, é isso, né? Antes de entrarmos aqui na matéria, quero pedir para você, internauta, patriota, angolano, por favor, inscreva-se no canal, ativa as notificações, mano. Partilhe o vídeo, comenta, deixa aquele like maroto, que é muito importante. Queremos bater sem um inscrito e isso só irá acontecer se vocês nos ajudarem. Você que está me vendo a partir do YouTube, siga meu Instagram, o link está na descrição. Você no Facebook, faça a mesma coisa, também siga meu Instagram, o link está na descrição. Você no Facebook, deixa aquele like maroto, comenta, partilha e siga a nossa página. Então, sem mais boas, sem mais longas, vamos aqui para a notícia. Olha, o antigo chefe da Casa Militar, o general Manuel Vieira, né, dia Juniors, o Copelipa, deslocou-se neste domingo, dia 21, né, à residência oficial do falecido presidente José Eduardo Santos, para apresentar cumprimentos, aproveitando a ocasião para interceder junto da viúva Ana Paula dos Santos, para que o corpo do malogrado não fique exposto no quintal de casa, isolado. Antigo subordinado de José Eduardo Santos, durante vários anos, o general Copelipa, entende que Eduardo Santos, na qualidade de antigo chefe de Estado, é merecedor de mais respeito e consideração. A viúva Ana Paula dos Santos, por sua vez, revelou não haver problema do facto de a urna estar no quintal para acesso do público que queiram entrar no quintal e prestar homenagem ao malogrado extradista, né. E há isso mesmo. Pelas redes sociais, várias imagens da urna abandonada no quintal da residência têm circulado causando indignação depois de um ou outro episódio, no dia da chegada em que as autoridades não receberam a urna com guardas de honra na pista do aeroporto, 4 de fevereiro, a pretexto de que, ao abrigo das normas e o regulamento das cerimônias em honras militares, não se executam honras militares após o pôr do sol. Ou seja, depois das 18 horas, cerimônias de honras militares, nem ao de presidente da república, nem exercício do cargo. Assim, é que está regulamentado nas normas e cerimônias protocolares das FARC. Dirigente do MPLA fala em má fé. Em reação às imagens que circulam nas redes sociais, Celso Malavolonek, do Comitê Central do MPLA, usou o Facebook para justificar que estas fotografias só podiam ser tiradas por alguém que é de má fé. O Minsa pediu às pessoas para se afastarem temporariamente enquanto retiravam o saco. Ou houve o involucro em que vinha a volta da urna desde Barcelona. Mesmo, aliás, vimos nas imagens transmitidas pela comunicação social, foi o único momento em que a urna ficou desacompanhada. Por outro lado, esta fotografia é claramente uma montagem amplina e vão ver que é resultado da edição fotográfica por pessoas de infinita má fé, escreveu o antigo secretário de comunicação social, adiantando que o velório prossegue pelos familiares, amigos e quem deseje na casa de uma lograda até quando iniciaram o funeral de Estado, provavelmente logo após o dia da votação, né, família? Fonte ClubeK.net. E nisso, Marta dos Santos, irmã do próprio José Eduardo Santos, lamenta que soube do paradeiro do corpo de José Eduardo Santos pelas redes sociais, né? Marta dos Santos de Souza, irmã mais nova do falecido presidente José Eduardo Santos, lamenta em privado que tomou conhecimento que o corpo do antigo presidente da República já se encontrava em Luanda pelas redes sociais. A viver entre Luanda e Lisboa, a empresária do ramo da construção, encontrava-se hospedada num hotel em Barcelona desde o momento em que o estado do seu malogrado irmão teria se deteriorado em finais de junho. Marta dos Santos e Ana Paula dos Santos têm relações tensas desde os vários anos, mas devido a esta situação, abriu uma excepção para dar lugar a um período de tréguas. Quando José Eduardo Santos teve a queda fatal devido, ou teve a queda fatal devido à falta de oxigênio no cérebro, Marta teria interpelado Ana Paula dos Santos questionado por que não colocaram a máscara de oxigênio ao irmão que se havia em casa à residência de Barcelona para propósito de emergência. Ficou aborrecida quando teve como resposta algo. Ele não gosta de usar máscara de oxigênio. Numa fase inicial, Marta dos Santos dava sinais de ser apologista que, embora Ana Paula dos Santos, que abandonou o irmão há mais de cinco anos, realizasse o funeral com o auxílio do governo para as devidas honras do estado por lei. O irmão tem direito. A defesa que fazia era de que, em caso de as filhas de José Eduardo Santos não puderem viajar junto à Luanda, alegando medo de serem presas pelo menos dessem a elas uma oportunidade de verem o corpo e se despedirem do malogrado pai. Na quinta-feira passada, foi comunicado que o governo teria a qualquer momento o corpo do irmão e que teria uma aeronave no aeroporto desde as 22 horas de Barcelona, sexta-feira, para transportar toda a família dos Santos à Luanda, acompanhando a urna. Ficou aguardando por uma comunicação até sábado ter tomado conhecimento pelas redes sociais que a viúva Ana Paula dos Santos já havia levantado o corpo no Instituto de Medicina Legal de Barcelona e que também na urna já se encontrava no avião a caminho de Luanda. Ao sentir-se apunhalada por Ana Paula dos Santos, que viajou com o corpo sem o comunicar, a irmã do falecido presidente tomou a decisão de não emprestar a sua imagem para o funeral que está a ser feito em Luanda pelo governo de João Lourenço. A posição idêntica foi igualmente tomada por Luiz Eduardo dos Santos, o irmão que neste momento tornou-se o mais velho da família. A antiga demonstrador da TAG, Luiz dos Santos, encontra-se em Londres a receber tratamento médico em Londres há mais de um ano. Em privado, lamenta que não lhe foi dada nenhuma oportunidade de se despedir do irmão que não havia há mais de um ano. De acordo com fonte do Clube Capa, da última vez que Luiz dos Santos tentou falar com o irmão, aquele já se encontrava debilitado na cadeira de roda e com o telefone retirado. Como solução, telefonou certa vez para Ana Paula dos Santos e esta lhe comunicou que face à situação de depressão que já se encontrava, o antigo presidente não podia falar com ninguém ao telefone por alegada recomendação médica. Luiz dos Santos terá sentido revoltado pelo bloqueio enfrentado. José Eduardo dos Santos vai enterrar no próximo dia 28 de agosto sem a presença dos filhos mais velhos e dos irmãos no óbito. Estarão apenas presentes a viúva Ana Paula dos Santos e os três filhos. O regime intenciona manter o seu corpo num jazigo em Luanda. E face a isso, os sul-africanos foram contratados para embalsamar o corpo de Eduardo dos Santos. As autoridades angolanas contrataram uma equipa de especialistas sul-africanos para dar tratamento da conservação a longo prazo. Embalsamento do corpo do antigo presidente José Eduardo dos Santos que chegou a Luanda neste final de semana, depois de um mês de disputa em Barcelona entre duas facções da família do Malogrado. Segundo a Pro Clube Capa, o corpo foi levado inicialmente para a Clínica Girasol em Luanda, onde os trabalhos de conservação do corpo vão se realizar depois de concluídos os trabalhos. O corpo vai repousar num jazigo no perímetro do musuleu doutor Antônio Agostinho Neto. A nível de Angola, o corpo de Antônio Agostinho Neto foi o do primeiro angolano a ser submetido a tratamento de embalsamento em 1979. O segundo caso aconteceu nas matas de Angola com o embalsamento da mãe de Jonas Savimbi. Já é basicamente isso. Em fevereiro de 1988, a anciã Helena Mumbuco Sakato viria a falecer e o filho requisitou especialistas sul-africanos para o processo de conservação, tendo em seguida guardado o corpo num bunker. Quando o conflito armado terminou, Jonas Savimbi levou o corpo para ser enterrado no cemitério familiar em Lupitanga, província do Bié. E é basicamente isso. O vídeo de hoje foi esse. Já se inscreva no canal, ative as notificações, partilhe o vídeo e comentem porque está mais notícia. Você não sabe de saber perto de nós, não tem notícia. A nossa campanha para aprender a família de chante, para aprender a família de junho continua. Os nossos contatos para a parcitia, devolução e denúncia estão na descrição dos nossos vídeos. Criar-se a primeira campanha muito importante e até o que eu tenho que ter uma lada para o próximo vídeo. MSTV, a TV, que não vai gelar você.